Ela saiu do RJ, vai brotar na torre Pra roçar na peça e dar pro bandido hoje Tá com deboche porque na cama ela é braba Vou botar com força no budão da debochada Faça posição e pina a bunda que eu dou tapa, safada Vem debochada na hora da foda De quatro de frente gostoso Me bota, sabe muito bem Que eu gosto do Roça Roça Sabe muito bem Que eu gosto do Roça Roça Vem debochada na hora da foda De quatro de frente gostoso Me bota, me bota, me bota, me bota, 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 bota Gostoso, me bota, 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 bota Me importa, sabe muito bem Que eu gosto do roça, roça Ela saiu do RJ Vai brotar na torre Pra roçar na peça e dar pro bandido hoje Tá com deboche porque na cama ela é braba Vou botar com força no budão da debochada Faça posição e pina a bunda que eu dou tapa Safada Bem debochada na hora da foda De quatro de frente gostoso Me bota, sabe muito bem Que eu gosto do roça, roça Sabe muito bem Que eu gosto do roça, roça Bem debochada na hora da foda De quatro de frente gostoso Me bota, me bota, me bota, me bota, 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 bota Eu gosto do roça, 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 roça Gostoso me bota Eu gosto do roça, 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 roça Gostoso me bota Sabe muito bem Que eu gosto do roça, roça